Oi gente, eu sou Thais, eu sou William e nós temos diabetes tipo 1. E no vídeo de hoje nós vamos inaugurar o nosso quadro que a gente ainda não fez, que é o giro diabético. O giro diabético é o quê? A gente vai pegar algumas matérias que saiu algum tempinho atrás e vamos comentar, botar um pouquinho da nossa opinião no meio, então é esse o vídeo de hoje. Então, roda a vinheta! Bom, a primeira matéria que a gente vai mostrar aqui é de um designer gráfico tailandês que ele fez umas imagens utilizando doces de machucados que podem ocorrer em pessoas que têm diabetes. Mas é claro que esses machucados, essas feridas podem ocorrer se a pessoa não se cuidar, não se tratar, não ter um bom controle, aí acaba se machucando e fica aquela coisa. Uma pessoa não tem um ótimo controle, não é instável, consequentemente o nível de açúcar da pessoa vai ser mais elevado, o que vai complicar, né, gerar essas complicações. A gente vai colocar umas imagens aqui e eu achei bem chocante as imagens. Sim, mesmo a gente sabendo que é doce, a gente choca, porque parece que é realmente machucado. Sim, é verdade. E parece que é feito de outras coisas, então choca mesmo. É, mas eu acho que ele fez mesmo com essa intenção, né, de mostrar às pessoas o perigo de você consumir muito açúcar. No caso, eu acho que é mais voltado para o diabetes, né, a chamada da matéria é essa, o risco do diabetes. Então é realmente, claro que quando a gente fala isso, não é você cortar de vez, você parar de comer, do nada assim, não. Então, até o bom controle, até, brinco, você manter o seu controle glicêmico ajuda até na hora que você sair da dieta. Porque se você mantém aquela constância, quando você comer uma coisa uma vez ou outra, você não vai ter aquele pico enorme. Você vai saber como corrigir e como sua glicemia está estável, ela não vai dar essa ajuda de ar. Não tem problema nenhum. Então, tá vendo, gente, até para você sair da dieta, é bom você ter um bom controle, né? Exatamente. Então, essa foi a primeira matéria. Vamos para a segunda agora, né? Vou chegar aqui, gente, falando aqui, porque não tem como a gente decorar tudo. É, que difícil. Bom, a segunda matéria saiu no site extra, né? O extra, não sei como que fala. Extra. Somente 10% dos portadores de diabetes tipo 1 tratam a doença de forma correta. E esse percentual tem relação com a falta de informação, segundo a nutricionista que elaborou essa matéria e tudo mais. E é assustador você ver que apenas 10% da população, 10% é 10% dos portadores que tem diabetes que controlam, que tratam direito. 10% é um número muito pequeno em relação, assim, tipo de 100% de pessoas com diabetes, 10% só seguem ele direitinho. É muito complicado. Eu não sei também porque isso tem vários valores, né? Tem, primeiro, a pessoa não tem acesso à informação e quando eu falo acesso à informação é aquela pessoa que só assiste televisão, jornal e tudo mais. Se você tem internet, você tem acesso à informação, então não pode usar essa desculpa. Tem também a questão de você não ter os insumos pra você fazer um tratamento muito bom. E aquelas pessoas também que são mais velhas, que também, tipo, já tá acostumada com a doença e, às vezes, não sabe que tem outras formas de tratar. De tratamento. Já tá acostumada com aquele tratamento e a pessoa que é mais velha, muitas delas, infelizmente, não tem informação que a gente tem e acaba ficando por aí pelo mesmo. E muito também, jogar uma polêmica aqui, muito também é dos médicos. Que não, não pode, não dá opções. Médicos e médicos, né? Tem, assim como toda profissão, né? Tem médico bom e tem médico ruim e isso também acho que influencia bastante na hora de passar a informação pro paciente. Porque eu noto, às vezes, tipo assim, se o paciente se mostra interessado em procurar, o médico tá lá junto com você. Mas se você é aquele paciente que chega lá e não fala nada, ele vai passar o que ele quiser. E não deveria ser assim. Os médicos, independente se a pessoa quer ou não, ele tinha que jogar informação. Eu acho que ele tinha que mostrar as opções que você tem atualmente. Pro seu tratamento ser melhor e até pra ele também. Imagina, você chegar lá com a sua glicemia toda bonitinha só pra fazer alguns ajustes. Até isso é ótimo pro médico. Diferente do que uma hora. Sua glicemia tá 30, depois tá 300, por não sei o que, dificulta até o trabalho dele, né? Então, tem vários fatores que eu acho que influenciam nesses 10%, mas eu acho que, principalmente, eu acho que tem a informação, assim, né? De como a doença, porque, às vezes, acontece muito assim, a pessoa não quer aceitar a doença e faz aquele bloqueio. Ah, eu não vou pesquisar nada, minha vida acabou, não sei o que. E, às vezes, também, a pessoa que tem que levar informação até você, tipo, da saúde, deveria, o governo deveria fazer uma campanha maior pra conscientizar as pessoas. Infelizmente, não tem. Por isso que eu acho importante esses canais, assim, igual o nosso, que passam informação pras pessoas. Porque, às vezes, a pessoa tá olhando lá no Facebook e tem uma informação. Já que o governo não faz, o que a gente pode fazer por isso? Você passa informação pras pessoas, por isso que a gente tem que falar, compartilha, não sei o que. Porque é justamente pra isso, a gente fala compartilhar no sentido de compartilha informação com outra pessoa. Então, isso é muito importante, né, a gente levar a informação às outras pessoas, não só, ah, aquela coisa, que não sei o que, enfim. Vamos pra próxima matéria. Vamos lá, pro nosso terceiro tópico. Aí, aí, eu já tô falando pra caramba. A gente fala pouco. E o terceiro tópico é a matéria da Record, falando sobre falta de insumos. que, infelizmente, é uma realidade, assim, que tá bem, bem complicada, né, pra gente, pra todos nós. Não tem, assim, ah, não, aqui eu não tô passando por esse problema. É, assim, é uma situação geral, que tá faltando insumo em tudo quanto é lugar. Pessoas aqui, pessoas lá em São Paulo. É, pelo menos, às vezes, não falta insulina, mas falta fita. Ou falta fita, ou tem insulina, não sei o que, pelo menos uma coisa sempre falta. Tem que faltar. E, tipo, assim, não tem como você fazer o seu tratamento soltando qualquer coisa dessas, porque... É a base, né? Você precisa de tudo isso. Você precisa da fita pra você saber quanto que tá e aplicar a sua insulina. Você precisa da insulina pra você poder corrigir e poder comer. Porque, também, se você não corrigir e você comer, essa glicose vai lá nas alturas. Então, assim, é muito complicado. Tudo, assim, não tem o principal do tratamento. É, o básico. Começa a partir daí. Eu tenho que falar da fita. Se você não tem fita, você não pode fazer nada. Você não pode comer, você não pode aplicar insulina, você não pode fazer várias coisas, né? Então, uma dica, digamos assim, já que não tem como, não tem, o que a gente pode fazer? Quem tem condições, compra, né? Mesmo a gente tendo, tendo o direito, é o nosso direito, como paciente, a gente receber todos os insumos, a gente sabe que, às vezes, não acontece, primeiro você fazer uma denúncia, né? É o que eu sempre faço. Quando não tenho, vou na Ouvidoria da Saúde e marreto. Outra opção é a seguinte, é você falar com grupos ou com pessoas que têm diabetes. Eu sou, um exemplo disso, eu já ganhei insulina diversas vezes de outras pessoas de grupo na internet. Ah, eu tenho tal insulina que alguém usa, mas, pô, eu tenho. Aí, um insumo que veio pra mim, eu já dividi pra outra, pra outra pessoa. Então, é um ajudando o outro. Como não tem, tá, essa falta de insumos, o que eu indico é você fazer isso. Você entrar em contato com alguma página, com algum grupo. Eu falo assim, gente, ó, eu tenho esse insumo que, às vezes, você fica aguardando e joga fora, né? Exato, gente, a gente precisa. Que precisa. Às vezes, é uma coisa, assim, por exemplo, uma insulina que você usava e o seu médico já trocou. É, trocou. E você tem lá uma nova que você pode dar pra outra pessoa. É igual um lancetador descartável. Lanceta, né? Lanceta. Eu não usava. E tinha um monte aqui em casa, assim, gente, isso daqui vai acabar estragando, sei lá, enferrujando, não sei. Aí, arrumei, ah, gente, alguém quer? Pronto, já deu. Então, é um ajudando o outro, né? Claro que nem todo mundo tem. Mas se você tiver e puder doar, não é pra você ajudar o amiguinho, né? É, tá sempre um. O amiguinho é grande. Isso aí. Vamos, então, pra próxima matéria que saiu no Terra, que é uma universidade em Portugal. Criou um pâncreas bioartificial e eles estão fazendo várias pesquisas em cima disso. É, eu já fiz um vídeo falando sobre que eu não acredito que o diabetes tem cura e tudo mais. Mas o vídeo não tinha nada a ver com religião e fé e tudo mais. Falando em relação à ciência. A ciência, diabetes, não tem cura. Não tem cura. Infelizmente, as pessoas confundiram um pouco. Porque se a gente for levar pro lado da fé, você já entra em outras questões. Outros, outras questões. Exatamente. Assim, pra Deus, nada é impossível. Mas se a gente colocar do lado humano, na ciência, hoje em dia, não tem cura. O que tem é você tratamento, controle. Isso tem. E quando eu digo que eu não acredito na cura, é isso. Porque não tem. Eu acho que, assim, eu acredito nessas coisas, assim. Por exemplo, esse pâncreas que estão estudando na bomba de insulina, no Libre. Isso, assim, eu acredito que tecnologias pra ajudar o nosso apamento. Isso, assim, eu acho que é mais certo de acontecer. Até porque cura, gente, envolve vários aspectos. Principalmente dinheiro. Imagina. Descobrem a cura. Quanto que não vai prejudicar as farmácias, os fabricantes de insulina. Imagina. Então, muita coisa que envolve. Isso, às vezes, é até ter cura, mas... E até pra você ter acesso à cura, com certeza, não vai ser barato. Eu, é. Eu acho que também vai ser muito complicado. Como a gente falou aqui, do vídeo lá, do Rocha, a gente nem vai citar muito ele. Porque não vale a pena, né, gente? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente divulga, com as coisas que a gente fala na internet. Porque isso atinge milhões e milhões de pessoas. Então, é bastante preocupante. Mas, nem leva em consideração essas matérias aí que só quer lucrar em cima da gente. E é o que a gente falou. Se a pessoa não tem informação, a pessoa vê uma coisa dessa, a pessoa acredita. E, ah, vou fazer desse jeito, porque o médico na televisão falou desse jeito. O grande problema que eu achei não foi a alimentação em si. Foi querer vender como uma cura, como se fosse algo inovador. Não, não é nada inovador. Todo mundo sabe que se você não tem uma alimentação saudável, lógico que o seu controle vai ser melhor. Então, gente, não cai nos assuntos. Muito cuidado. Pesquisa muito antes de tomar uma ideia dessa pra si. Isso aí. Pergunte ao seu médico. Pede opinião de outras pessoas. E é isso. Esse é o vídeo de hoje. A gente fala um pouquinho, né? Espero que vocês tenham gostado desse primeiro giro diabético. E se você tiver alguma sugestão de alguma matéria pra gente comentar, deixa aqui nos comentários ou manda lá na nossa página ou em qualquer outra rede social, né? Isso aí. E dê aquele like no nosso vídeo, compartilhe. E não se esqueçam também de se inscrever no nosso canal pra me ajudar aí, gente. Muito obrigada. Beijos, doce. Tchau. Tchau. Tchau.